Sinto o dedo no like, estamos aqui com imagens diretamente do município de Panelas. A feira de caprinos e ovinos está acontecendo em Cruzes. Amanhã de segunda, hoje 13 de junho, pessoal. Observe aqui a negociação. O pessoal acabou de chegar aqui com os animais. A partir de quando aqui os bodes, patrão? A partir de 200 contos tem negócio. Bodes tapados, Zé? É, tem as ovelhas também. Olha, as ovelhas aqui estão de quanto, patrão? A partir de 200 reais. A partir de 200 contos. Quem quiser comprar é só procurar. Isso, neném de jurema. Tem um churinho? Tem, tem um ajeitadozinho. Um ajeitadozinho, né? Isso. Olha aqui, gente. O nosso amigo Zé das Moças está dando uma olhadinha, né, Zé? Bom dia. Bom dia. Olhar não paga nada, né? Não paga nada. Zé se interessou aqui nos bodinhos, gente? Vou ter que ir. E esse guarda nos dois? Pido 550 nesses dois bodinhos aqui. Seu Zé Marina também está dando uma olhadinha, né, Zé? Olhando para ver. Para ver se é alguma coisa, né? Para ver se é uma coisinha, mas parece que tem jeito, não. Está difícil, né? Oxa, é caro demais. E gente interessada? Estou interessada. Arro de ouro, gente. É um bocado. Agora comprar, né, seu Zé? Não quero, não. O Zé das Moças também está aqui com a marranzinha. Deixa eu ver quanto é que está o preço. Está de quanto é a marranzinha, Zé? 280. Ó, 280 reais. Só vale 80. Começou de novo a confusão aqui. Zé de Marina com o Zé das Moças. Se dois a oito eu trazer meu irmão, ele vai ver o dele. E para quem não traz, irmão? Traga a irmã, não traga que peça de irmão, não. Ela é parida com o treino. O pessoal está aqui em descontração. A negociação está pegada aqui, pessoal. E tem também umas cabras aqui, ó. Olha as cabras. A partir de quantas cabras? A 250. São paridas? Não. Solteiras. São paridas, não é nada. Tem uma parida aqui, né, padrão? As ruas, rapaz. Opa, olha lá. Olha os borreguinhos aqui, ó. Olha as crias aqui das cabras, pessoal. Olha só. São recém-nascidos, né? O pessoal está informando que as cabras têm duas aqui paridas. Negociação está acontecendo por aqui, pessoal. Aqui adiante. A gente tem mais um animal aqui, ó. Acabou de chegar. Está de conta aqui, patrão. Bom dia. Desse cabraí, eu fiz. Está de conta aqui, patrão. 250? É. Já botaram o preço aqui ou ainda não? Está de 200. Está distante, né, patrão? E aqui, está de quanto, patrão? Aqui eu estou pedindo 400 nos três e 280 de lá. 400 nos três. É. Os três animais aqui por 400. Já botaram o preço? Já botaram o preço. Está de conta aqui. 320 nos três. Está conversando, né? É. Está conversando. Mas tem o churinho, né? Tem o churinho, né? E o de lá, o carneiro está quanto? É 280. 280. Está pesando quanto, carneiro? Eu não sei. Uma base de uns 12 quilos. Na média, né? É. Mas tem um ajeitadozinho também. Tem. Tem o churinho. Tem que ter o churinho, né? É. Senão não sai um negócio. Sai não. De jeito nenhum. Aqui é de compra ou é da sua cria? É de cria mesmo. É de cria? É. Você trouxe aqui de onde, patrão? Dos tanques. Pessoal do sítio tanques acaba de chegar por aqui. A negociação segue adiante. A gente vai agradecendo a todo mundo que curte, todo mundo que comenta. da feira de caprinos ovinos de cruzes, Campos Salles. Para a rede social. O pessoal já botou 230 aqui, ó. Negociação está pegada. Botou quanto aqui? Bom dia. 200. Tem dois tapias aqui. Dois tapias não. Tem 230. Fila da da banha. Dizendo que é tanto e o tanto. Está tendo tapias no negócio também, é? É. Ele está dizendo que é mentira. Eu só quero muito zero. Fica dois tapias aqui, arrojando zero. Olha isso aqui. É sim, está dizendo que tem tapias no negócio. Essa foi boa. Tapia no negócio, é sim. É, fica ele de ventura aqui, ó. Eu já vi tapias em jogo, agora em negócio. Agora abriu o jogo mesmo. Abriram o jogo, não foi? Usando dois tapias, agora deu bom, tá? É para tu. Olha lá. Lá vai o Zé das Moças. A gente agradece aí o pessoal. Senta o dedo no like, gente.